E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar do livro O Conto de Aya, The Handman's Tale, que é um livro focado numa sociedade distópica, baseada, dominada, desculpa, por um governo ultraconservador no território que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos. E esse conto, ele é focado na personagem Aya, que é uma Aya, ela não é o nome dela, Aya é uma classe de mulheres que é baseada no conto bíblico da Raquel e da Bila. Raquel, pra quem não sabe, Raquel é a segunda esposa de Jacó, ela não poderia ter filhos, então ela entregou a sua serva Bila para que Jacó tivesse filhos com ela e que a Lia assumisse esses filhos. Beleza? Então se criou toda uma classe de mulheres que não se enquadrava nas outras castas de mulheres nessa cidade. Eu não vou dar muito spoiler aqui no livro e nem na série, porque existe uma série a respeito desse conto. E eu quero muito que vocês vejam, leiam principalmente o livro e depois assistam a série, tá? Porque a série, ela expande o mundo do livro, então eu recomendo que vocês façam esse caminho. Leiam o livro e depois assistam a série, beleza? E por que que eu tô trazendo esse livro aqui? Além dele ser um livro fantástico, ontem eu assisti um hangout do Merlin, onde ele participou com a Viviane, com a Yara, com o Araú, né? Valeu aí, Araú, pelo convite lá no grupo. Pelo Araú. E eles estavam debatendo a respeito de estupro, de silêncio aí, coisas do Neymar, estavam colocando alguns pingos no Z. E o Merlin falou que a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é a morte. E, sei lá, sabe? E foi bem na hora que eu tava lendo esse livro. E isso me deu uma coisa dele. Falei, mano, eu não acredito que ele falou isso. Por que que eu tô falando? Porque nesse livro, as alhas, elas não podem ter facas, não podem ter... Os lençóis delas são lençóis com malha mais fina, são malhas mais fracas, pra elas não poderem se enforcar com os lençóis. Elas não usam faca pra elas não poderem se matar. Os quartos delas, o vidro é inquebrável, não pra elas não fugirem. É pra elas não cortarem o vidro e se matarem com o vidro cortado. Elas não têm espelho, não tem nada que possa matá-las. É muito interessante isso. E aí, eu tô lendo isso. E aí, um outro cara fala que, ah não, o estulcro é pior que a morte. Desculpa, ele fala que a morte é a pior coisa que aconteça. Aí, sei lá, eu fiquei pensando, mano, eu não acredito nisso. E fica bem claro que as mulheres, quando elas têm oportunidade, elas se matam. Elas morrem, tá? Por quê? Porque é extremamente torturante pra elas viverem essa vida. Beleza? E aí, ele fala assim, ah não, mas aí, se você tá lá no futuro... Tipo, ele dá o exemplo da Dilma, né? Que foi torturada. E ela fala assim, ah, mas e a Dilma? Pergunta se ela quer morrer hoje. Só que o que acontece? Existe uma sementinha na nossa mente que se chama esperança. Por exemplo, a nossa personagem, que a gente acompanha, ela só nunca tentou o suicídio porque ela tem a esperança de achar a filha dela. Não é um grande spoiler porque logo no começo do livro fala da filha dela, beleza? Então, ela tem a esperança de encontrar a filha dela e de resgatar a filha dela. É por isso que ela não se mata. E toda hora ela fala, ela vê isso, né? Ela fala assim, olha, se não fosse pela minha filha, ela provavelmente já teria dado cabo da vida dela. Então, é isso. É a esperança. Só que, por exemplo, quando uma mulher é estuprada hoje na nossa sociedade, ela tem a esperança... Por que ela não luta até a morte? Por que ela não morre? Porque ela tem a esperança de que aquilo vai acabar e ela vai pra um lugar melhor. Ela vai conseguir, né, sobreviver àquilo. E é por isso. Se essa mulher tivesse certeza que toda noite ela seria estuprada, toda, toda, seguidamente, isso seria incessante, ela iria preferir morrer. Ela iria preferir morrer. Beleza? Então, esse é o meu ponto. Agora vamos entrar nos outros pontos, né, que eu acho engraçado, que eu acho interessante, que todo mundo agora deveria ler esse livro. Porque nós vivemos uma situação muito parecida com a situação dela. Não de se tornar uma sociedade ultraconservadora. Não, não acredito nisso. Porém, nós estamos tendo uma caça aos nossos direitos. Porque é engraçado o que ela tá pensando. Sempre assim, ela fica pensando no que ela tem hoje e no que ela tinha no passado. Todos os direitos que ela tinha. O simples direito de fumar um cigarro, ela perdeu. Ela não tem. As mulheres, algumas mulheres só podem fumar cigarro. Tomar café? Nunca. Jamais. O que mais que elas têm? A própria liberdade, né? O corpo dela não é mais dela. O corpo dela é propriedade nacional. E isso, sabe, as pessoas não... Isso foi acontecendo naquela sociedade aos poucos. Não foi tudo de uma vez. Não foi tipo assim, caiu um raio, virou a sociedade. Não. Foi aos pouquinhos. É bem aquele lance, né, que fala assim, Ah, levaram o cara negro, mas eu não sou negro, não me incomodei. Levaram o judeu, ah, mas eu não sou judeu, eu não me incomodei. Levaram os velhos, eu não sou velho, eu não me incomodei. E depois vieram me buscar, só que não tinha ninguém pra me ajudar. É bem esse tipo de coisa que acontece nesse livro. E é bem esse tipo de coisa que tá acontecendo na nossa realidade hoje. Nós estamos vendo os direitos trabalhistas sendo destruídos. E uma parte dos trabalhadores ajudando que isso aconteça. E é muito parecido porque existiam mulheres naquela época que estavam... Na época de transição, que estavam aplaudindo aquilo. Porque fecharam os puteiros, começaram fechando os puteiros. E aí muitas mulheres falaram, nossa, que legal, isso mesmo, tem que fechar. E aí começaram a falar, não, vamos... As mulheres pararam de trabalhar. Cortaram, nenhuma mulher mais poderia trabalhar. E aí a galera falou, não, é isso aí mesmo. Tem que ir, não pode trabalhar não. O lugar de mulher é dentro de casa. As próprias mulheres estavam falando isso. Aí chegou ao pico que chegou, que seria a sociedade atual no Compa de Aia. Bom, galera, eu recomendo, eu vou deixar o PDF aí na descrição. Na descrição não, no primeiro comentário fixado. Pra você baixar o livro. Aí você fala assim, ah não, mas eu queria o livro físico. Bom, amigo, é só você procurar na Amazon. Ou sei lá, em qualquer outro lugar aí que vende livros. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima aí, foi. Hashtag peidei e saí. Tchau, tchau.